Uma surpresa pra noiva. Edinho, vem cá. Vem cá. Você quer fazer uma surpresa? Me contar o que você canta junto com a tua noiva. É isso? E aqui no palco, você quer fazer uma surpresa. Bom, a dupla do FM. Do FM. Oi, tudo bem? Vocês estão de uma dupla, né? Mas você, eu vi esses detalhes de mão dada, vocês são namorados, Fernanda? Sim. São namorados? Sim. Muito bem, já cantam juntos? Cantam juntos? Nós somos parceiros na música e na vida. Aí, tá. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? A gente já se conhecia pelo litoral, né? Nos eventos. E aí, começamos a trabalhar juntos nesse projeto do do FM, que é um dueto de voz feminina e masculina. Muito bem. Onde a gente faz versões, as nossas versões de músicas que fizeram sucesso na rádio. E aqui vocês vão tocar o quê? A gente que toca mais de dez instrumentos, não é isso? Sim. Mais ou menos isso. E aqui vocês vão fazer o quê? A gente vai tocar... Bom, se você permitir, a gente vai tocar um pouquinho de cada coisa. Então vai lá. Vocês têm um minuto e meio. Não, deixa eu tocar primeiro, senhor. Vai lá. Um minuto e meio. Pode jogar o relógio. Um, dois, três. Tchau, 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 tchau. O escurinho do cinema Chupando dropshames Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Mas até porque eu tô aqui Não vou bancar o Santinho Minha garota é meio oeste Eu sou Chique Valentino Mas de repente o filme pintou E a truma volta logo vaiou Acendeu as luzes, cruzes Que flagra, que flagra, que flagra Não, não, não Uh, 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 uh Antes de vocês falarem alguma coisa, se gostaram ou não gostaram, você tem uma coisa para falar para a Fernanda, o que é ela? É, eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Ah, minha Deus. Isso é uma aliança. Aí, agora, temos a aliança com a mesma medida. Você quer casar comigo? Bom, Fernanda. Que arroba? Eu estava louco para ela falar não. Eu comei fora, gente. Fernanda, você não desconfiou de nada, Fernanda? Você não desconfiou de nada? Não desconfiou? Eu quero falar com o estilista aqui. Eu quero falar com o estilista Joarese Fernandes. Cadê o estilista? Cadê o Joarese Fernandes? Eu não acredito. Ele falou. O nosso foco é trabalhar em casamento. Então... Como é que a gente vai trabalhar com casamento sem casar? Gente, boa noite. Obrigado pelo convite. É o estilista Joarese Fernandes. Você consegue fazer um vestido de noiva com essa moça? Consigo não. Eu vou fazer. Vai fazer? Com certeza. Vou fazer um vestido de noiva. Tem uma surpresa. Mais uma surpresa para a Fernanda aí. O Joarese trouxe uma surpresa. Vamos ver? Abra a cortina lá. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Fernanda. Oh, louco! Você já pode escolher os modelos. Delícia! Não tem desculpa. Você já aceitou? Já não tem desculpa. Olha as noivas bonitas. Deu até vontade de casar de novo, viu? Deu até.